A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O macho, de menor tamanho, roça o dorso contra o ventre da fêmea. Se esta não estiver interessada, afasta-se rapidamente. Mas este delicado galanteio fará com que ela diminua as batidas das nadadeiras e permitirá que o macho se acople, fertilizando assim os óvulos no seu interior. E voltam a fazer parte da dança. Durante duas semanas, as raias estão obrigadas a participar destes voos à luz da lua e depois, tão misteriosamente como chegaram, partirão sozinhas. A CIDADE NO BRASIL